Aqui há uns meses o Ministro das Finanças publicou um artigo no qual basicamente anunciou que Portugal deixaria de ser um país de déficits persistentes para passar a ser um país superávit. Passado algum tempo, o Ministro das Finanças em mérito, também conhecido como o Governador do Banco de Portugal, vem dizer que esse superávit tinha que ser todo empregado a pagar a dívida. Claro que, em primeiro lugar, é preciso tomar estas previsões com grão de sal, porque, não nos podemos esquecer, que em 2019 Portugal também ia ser um país superávit e depois vem a pandemia. Para quem gosta destas coisas, há um artigo a anunciar exatamente isso em julho de 1914, uns dias antes da Primeira Guerra Mundial, e não deixemos de ter um pensamento para Francisco António de Campos, o primeiro-ministro da Fazenda, como se chamava na altura, a discursar nesta casa, e que nesse discurso, a certa altura, começou a soluçar e a chorar, porque apresentava um déficit de 8.500 contos. e foi ouvido pelos deputados, segundo reza o diário da Câmara, no mais religioso silêncio. Ou seja, não é certo que as previsões do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro das Finanças em mérito resultem. Mas, de uma coisa nós temos que discutir, que é se houver superávit e se houver superávit regulares, a partir de agora, como é que eles vão ser utilizados? E, desse ponto de vista, esta discussão que estamos a ter aqui hoje é uma discussão que não está centrada onde deve estar. Porque o superávit a ser utilizado, certamente uma parte tem que ser para aliviar as situações de pobreza no nosso país, para fazer redistribuição com uma reforma fiscal, sim, mas progressiva, desonerando os impostos sobre o trabalho, para pagar dívida também e para fazer investimento público, porque um país que gasta todo o seu superávit a pagar só dívida, a certa altura nem dívida paga. Mas esta discussão está desfocada também por outra razão. É que estamos a falar de receitas e de despesas, sem falar da recolha de impostos, combatendo a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo, que eu sei que o Chega não gosta nada que se fale disso, porque afinal tem um líder que ajudou a fazer o planeamento fiscal agressivo uma boa parte da sua vida. Portanto, não gostam que se fale da evasão fiscal. Isso é natural. É natural, Sr. Deputado. Para fazer combate à evasão fiscal e ao planeamento fiscal agressivo, os bancos têm de dizer o que estão a fazer e onde. É preciso saber quem tem o quê com o sistema integrado de registros de acionistas das empresas. É preciso saber quem lucra com o registro atualizável de beneficiários fiscais dos ativos em banca. É preciso responsabilizar quem manda, ou seja, criminalizando os comportamentos de apoio ao abranqueamento de capitais por parte de administradores. É preciso saber para onde vai o dinheiro, com a diligência obrigatória de bancos na identificação de beneficiários últimos. É preciso saber de onde vem o dinheiro, inclusive aquele que se viu para financiar partidos políticos que nunca explicaram muito bem as suas contas no início deles. E é preciso, finalmente, seguir as pistas, financiando e dando meios ao combate à evasão fiscal e à fuga fiscal. É por isso que desafio todos os grupos políticos a votarem a favor das propostas do LIVRE no seu projeto de resolução sobre evasão fiscal e planeamento fiscal agressivo. E aí veremos quem é que quer cobrar os impostos e depois utilizá-los bem e redistribuir a favor dos portugueses. Muito obrigada. 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 Obrigada.